Isso aí galera, estou com uma das bandas mais épicas aqui da Grande Porto Alegre Entre Mendes, segurizados, sejam bem-vindos aí, que demais, cara Falar com vocês, é isso aí Galera, me fala um pouquinho sobre esse retorno aí, meu Que agora com tudo, tem show, vai ter álbum novo, cara Como é que vai funcionar isso aí? É, a gente tá voltando agora Esse ano agora a gente volta com um material novo A gente devia lançar agora em abril Fazendo um show agora dia 9 de março no Trilha E recomeçando, na verdade a banda nunca terminou, né, cara A gente não deu um ponto final A gente tava esperando o momento certo A gente teve pandemia, um monte de coisa que fez com que a gente não voltasse antes Mas agora a gente tá voltando com tudo aí Com material novo, com show novo E dia 9 de março já tá quebrando tudo por aí já Que massa E é um momento foda, né, Marlon, agora pro rock Porque depois da pandemia, várias bandas estão voltando Ou um torneio de despedida, bandas épicas e tal Vai ter muita essa nostalgia, né, na pandemia A galera ficou muitos sons, que sempre é amor, né E vocês também, vocês já tem uma história grande aqui na toda a região, né Pra ti, quantas semanas tá bom o tempo? Cara, foi uma surpresa muito boa, né, pra esse momento Em que tá tudo um pouco difícil aí, né A cena tá meio esquisita ainda Mas eu tenho fé de que as coisas estão prestes a melhorar E eu acho que na nossa volta é Uma dessas coisas aí que vai ajudar a cena a dar uma movimentada Que demais E quantos anos tem a banda mesmo, cara? A gente começou em 97, né, primeira formação na Entre Mentes, né Que aí o Alice tá desde o início lá também É, da original eu e o Alice E a gente teve formação com, por exemplo, o Márcio Ruti Koski Falecido, o Márcio, o saudoso Marcinho Tocou nos Diletantes, lá do Chaleira E a banda foi pro Rio de Janeiro em 2004 Foi eu, o Alice e o Márcio A gente tocou com o baixista lá do Rio E a banda voltou pra fazer uma homenagem pro Márcio Uma formação que era eu, o Alice, o Samuel e o Márcio E na verdade era pra fazer só aquele show E a gente resolveu que, cara, a coisa tava acontecendo E a banda acabou continuando A gente continuou no processo O Renato entrou na banda em 2017 A gente lançou o single, lançou um EP em 2018 E teve essa parada e agora a gente tá de volta aí Demais E Alice, de 97 pra 2024, uma viagem no tempo, cara O que mudou a cena daquele tempo pra agora? Cara, de verdade, o que eu acho? No tempo, no começo de Entre Mentes, a galera ia junto A galera ia em tudo show A cena era muito forte Hoje em dia não é tanto, né, mas vai ter que mudar isso A galera pegava junto Com a banda, assim Hoje em dia ele tem que correr atrás disso de volta Cara, é, é sempre um início novamente, né Pra banda e tudo mais, né, cara E o álbum novo, cara Como é que vocês tão gravando? Aí me explica um pouquinho Que vai ter músicas novas, videoclipes O que vocês tão tramando? Então, a gente tá elaborando ainda O processo de gravação Mas a gente já tá com as músicas já Já escolhidas, já prontas Músicas novas, inclusive É uma música A faixa A faixa principal do EP, no caso A faixa título do EP Ela também vai ser uma música Que fala, inclusive, sobre A volta A volta da Entre Mentes Que também tem muito a ver com cada um de nós Inclusive, a gente tava comentando Tava comentando com crise sobre isso A música fala, assim, um pouco Desse período que a gente parou Desse ato que a gente teve Desse período que a gente tava longe Então, tem muita história Que a gente conseguiu nesses anos A gente, enfim Ganhamos coisas Perdemos coisas Perdemos pessoas Também vieram pessoas novas Para nossas vidas E tudo isso faz parte É como um aglomerado Desses sentimentos Dessas emoções Tudo jogado nesse som E o lance da Entre Mentes Caramba Que é uma banda autoral Visceral A gente sempre teve isso Sempre de fazer Fazer com que as nossas músicas Tocarem as pessoas Como elas nos tocam E a gente tem produzido músicas Agora nesse retorno Que diz muito da gente A gente nunca trabalhou tanto Em cima de, junto Em cima das composições Como agora Quem é que faz as letras Da banda, cara? Cara, a gente tem É meio que dividido Assim, a gente tem O Eliel Linhares Que é da primeira Da primeira Formação da banda Que praticamente metade Das composições Que a gente já gravou As letras são deles Mas a música É da Entre Mentes E o restante Eu escrevi Já escrevi com o Marlon Agora a gente escreveu Essa música Que vai dar o nome Ao disco A espera A gente dá pra dizer Que é uma composição De todo mundo Porque todo mundo Meteu a mão na música Essa é uma música Entre Mentes Acho que não tem Nenhuma música Acho que não tem Nenhuma música Do nosso repertório Que vai ser tão A cara da banda Como essa A espera Que demais E Samuel Agora vocês vão voltar Para uma série de shows Começa na semana Pelo Trilha Tem você tem Rock e tal Me fala um pouquinho Da expectativa Dessa volta Que a galera pode Esperar de vocês Ver essa grande volta Da banda Bom, vou começar falando Pela minha expectativa Mesmo De ver a galera Antiga dos shows A galera que você via Os amigos antigos Também Agora a gente está buscando Trazer uma galera nova Com as publicações Do Instagram Do Facebook Divulgando nos stories Também Para poder chamar a galera E a expectativa está alta Mesmo Para voltar com tudo Mesmo com pé direito A banda é muito legal Porque é um motivo De reunir a galera Todos os amigos E tal Só tem que agradecer a vocês Porque nos shows de vocês Eu encontro toda A minha galera Cara Às vezes faz anos Que eu não vejo o pessoal E aí Voltou a banda tremenda E a galera lembra E se reúne e tal Essa junção Essa união Que vocês fazem A cena é fantástica Tem uma coisa assim Tipo Quando tu começou A tua carreira Na Rádio Equipe A galera não sabe Mas A trilha Do programa Bandas da Terra Era uma música Detrimentes E a novidade É que essa música A claridade Que é aquela A gente vai regravar ela Porque ela não tem Ela não tem uma gravação Que seja disponível Para a galera Então essa música Que abriu teu programa lá Que fazia a vinheta Da rádio Vai estar nesse EP novo também Que legal Bandas da Terra Era um espaço local Para as bandas da região Na Rádio Equipe De Sapucaia Era entre mentes Para tu ver E cara Tinha rádio local Aquela época e tal Hoje Os caminhos são outros Spotify Deezer e tal Como é que é Essa distribuição De música agora Essa consumação Que mudou bastante Antigamente Quando vocês começavam A tocar na rádio Eu era ouvinte Eu tinha a música De vocês Que eu gravei Da rádio Assim Rack rapidinho E aí eu botava Minha fitinha lá Hoje em dia É um pouco mais diferente Acho que foi uma evolução A tecnologia Hoje é mais fácil Hoje é mais fácil Tu ter Realmente o material Isso ajuda a banda Eu acredito que isso ajuda Porque tu consegue escutar Em qualquer momento Do teu dia Tu tem o teu celular ali Tu pode botar para ouvir É claro Quando a gente lançou Sobre Coisas O EP Sobre Coisas A gente ainda imprimiu Discos E muita gente comprou E ali eu senti que A galera comprou Porque aquilo Além de tudo É uma recordação É algo especial Tanto que hoje Bandas famosas Estão gravando LPs Porque aquilo Tem gente que compra Para ter de decoração Na real Ou para te poder guardar Cara, eu tenho um vinil Naquela banda Pegado O cheirinho O disco é muito foda Acho que o legal É isso mesmo Tu poder consumir o produto Sentado na tatadeira Vendo o vinil Vendo o encarte do disco Vendo as músicas Lendo as letras Acho que cria Muito material de conexão Entre o fã E a banda Tudo aquilo que tu consegue Tocar Eu acho que Te toca mais De certa forma E falando em tocar O Cris estava falando Antes da questão Da galera E eu sinto Com a Intrimento Uma coisa muito bacana Que é uma conexão Muito forte Com o pessoal Então o pessoal Mais do que Nas bandas que eu conheço Eu sei que tem muita banda Mas eu sinto Que a galera Se identifica demais Com o som E o Cris estava falando Do processo de composição A gente traz algo lá Da nossa vivência E de momentos De coisas que nos tocam muito E eu acho que isso Ressoa muito com a galera E isso tudo soma Com essa questão De tu poder Providenciar um material Pensando No que tu vai gerar De experiência Para os nossos seguidores Para a galera Que nos acompanha Fantástico E outra coisa Tem uma coisa Importante Do tempo Que a gente ficou parado A gente nunca Perdeu o contato A banda sempre Continuou conversando E a gente estava esperando Um momento certo De fazer isso E fazer uma coisa Que tivesse sentido Voltar com material novo Com músicas novas Com vontade de tocar Junto de novo Porque a gente Sempre se respeitou E acho que a gente Aquela parada Que a gente deu em 2018 Foi para manter A nossa sanidade mental E a nossa amizade Principal Porque a gente se ama Na verdade Tirando o Renato e o Samuel Que jogou umas tretas aí É uma história da Havan Que me derrubaram da Havan Adriano Como me derrubaram da Havan? Não, não Acontece é censurado Não, não É verdade Sim Foi para chamar a galera Para vir Graças antigas Galera nova também Que não conhece a banda Nova geração de roqueirinhos E uma coisa muito importante A galera que está indo Nesse show aí A galera que já está Entrando em contato Pegando o ingresso antecipado Nome na portaria Esse show aí Toda a arrecadação Nesse show A galera vai estar financiando Esse material novo nosso Que a galera que está comprando Vai fazer parte A galera que está comprando O ingresso Está indo no show Vai ter certeza Quando sai o EP Da Intrimentos Lá no Spotify O dinheirinho deles está ali Né cara Então o dinheiro Não vai ser para a gente Encher a cara A gente encher a cara Com outra grana Mas essa do show aí Vai ser para arrecadar Fundos aí para esse show Para o disco novo O EP Que a gente promete Que vai vir o quanto antes No máximo No início de abril Então o trilha Ramp Cultural do Sapucaia Dia 9 de março Com a participação Dos nossos amigos Da Síndrome Uma parceria Essa nossa Para tocar junto E o evento Começa às 21 horas Começa cedo A Síndrome Entre mentes A gente promete Quebrar tudo Fazer o show Naquele nível Que a galera que já foi Nas suas shows conhece Então a galera que está afim Vem aí Vem curtir Ter essa experiência Com a gente aí Que a gente está muito afim De tocar Muito afim De fazer esse show E está todo mundo convidado Venha entre mentes 9 de março No trilha Isso aí galera Todo no trilha então É nóis Abraço Valeu Valeu